Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quatro pessoas foram assassinadas de ontem para hoje aqui na capital. Todos os crimes tem relação com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Leonardo Gabriel, de 21 anos, foi assassinado dentro da casa dele, no Colônia Terra Nova, Zona Norte. A vítima era usuária de drogas. Segundo a polícia, dois homens invadiram a casa e foram até o quarto do jovem. Ele foi atingido com dois tiros na cabeça e morreu na hora. Depois do crime, os suspeitos fugiram sem ser identificados. A auxiliar de cozinha Isaíde da Silva Pinhais foi assassinada na noite desta segunda, por volta das nove e meia, no conjunto Shangri-La, Zona Centro-Sul. Ela estava acompanhada de um homem quando duas pessoas armadas se aproximaram e atiraram. Isaíde foi atingida com oito tiros na cabeça. O homem que a acompanhava conseguiu escapar dos criminosos, mas não foi identificado. Os dois suspeitos fugiram a pé pela rua e ainda não foram encontrados. A polícia acredita que a vítima foi morta porque denunciou uma boca de fumo no local. Um detento, até o momento não identificado, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado morto com uma perfuração de tiro na cabeça no conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo, Zona Norte. Segundo os moradores, um carro parou no local e, em seguida, os criminosos desceram com a vítima em direção ao Matagal. Antes da execução, os assassinos mandaram o detento ajoelhar e rezar. Ele foi morto com um tiro na cabeça. Um homem ainda foi morto no Becunhão, no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Segundo testemunhas, duas pessoas chegaram em carro, desceram e efetuaram dois disparos. Um acertou a vítima, que chegou a ser levada para o SPA do São Raimundo, mas morreu. Todos os quatro casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Dois homens suspeitos de assalto morreram depois de uma perseguição na rodovia M010. As informações sobre o caso com a repórter Mariana Rocha. Segundo a polícia, os dois homens, ainda não identificados, tinham aparentemente 25 anos de idade e fugiam em alta velocidade de uma perseguição quando colidiram com a cerca de uma fazenda no quilômetro 59 da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. A polícia afirma ainda que eles eram assaltantes, teriam roubado uma moto no município de Rio Preto da Eva. Logo após a colisão, eles morreram. O Instituto Médico Legal removeu os corpos e o caso é investigado pela polícia do município de Rio Preto da Eva. Eu volto com você no estúdio. Homens armados renderam os funcionários de um poço de combustíveis na zona norte da capital. Eles roubaram o cofre e ainda chegaram a atirar e agredir um frentista. Foi hoje de madrugada. O crime foi por volta das três da manhã. Um grupo de assaltantes rendeu funcionários deste posto de combustíveis na Max Teixeira e anunciou o assalto. De acordo com a polícia, quatro homens chegaram em uma caminhonete. Eles desceram do carro e foram em rumo ao cofre do local. Um deles ainda atirou contra um funcionário aqui do posto. Renderam os dois cientistas que estavam no posto e chocaram o veículo contra o cofre. Deram uma ré no veículo, chocaram ele contra o cofre, vindo a desprender da base. E utilizaram a ajuda dos dois cientistas para colocar dentro da carroceria do carro e abrir o fuga. O funcionário não foi atingido. Eles levaram o cofre e logo depois do roubo, buscas foram feitas nas proximidades do local. Os policiais encontraram o cofre ainda nesta madrugada em uma área de invasão no João Paulo, na zona leste da capital. O cofre não foi violado e não há informações sobre a quantia que estava dentro dele. Imagens das câmeras de segurança do posto podem ajudar nas investigações. O caso foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia, no Novo Israel. E na manhã de hoje, parentes dos presos que estão na cadeia pública de Manaus foram levar alimentação e roupas, mas não puderam entregar. Só material de higiene e limpeza são recebidos. Familiares dos detentos chegaram cedo em frente à cadeia pública com sacolas para entregar comida aos presos. Hoje só teve o direito de entrar um tubo de pasta e um sabonete. Então a gente queria uma resposta de alguém. Elas dizem que já estão há duas semanas sem conseguir levar nada para os maridos e filhos. E na manhã de hoje teve confusão em frente à cadeia pública. Depois da última fuga na cadeia pública, no dia 24 de abril, em que seis presos fugiram, as visitas estão suspensas. Até agora, quatro detentos foram recapturados. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que os internos da cadeia pública recebem todas as refeições e a entrega de alimentos está suspensa como forma de punição pela fuga do dia 24 de abril. E quem declarar o imposto de renda a partir de agora vai pagar multa. No Amazonas, mais de 7 mil pessoas não entregaram a declaração no prazo. O prazo terminou na última sexta-feira e, segundo a Receita Federal, 311.614 pessoas declararam o imposto de renda no Amazonas, número abaixo do esperado, que era de 318.900. Em função da crise econômica que o país ainda está enfrentando, principalmente o nosso polo industrial e a economia do Amazonas tem sido muito abalado em função da crise. E isso, de certa forma, promoveu essa redução na quantidade de contribuintes que entregaram a declaração este ano. Em 2016, mais de 315 mil pessoas declararam o imposto de renda. E agora houve uma queda de 2,70% comparado ao ano passado. Quem não fez o serviço ainda pode declarar, mas a partir de agora vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74. O período pré-entrega, mesmo para quem está atrasado, ele permanece. Então, se o contribuinte quiser entregar a declaração dele já a partir de hoje, ele consegue. Mas vai estar sujeito a uma multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. E esse valor pode chegar até 20% do imposto devido na declaração, dependendo do número de meses que ele demorar para fazer a entrega. E quem não fizer a declaração vai ter restrições de ordem fiscal, como ficar impedido de retirar a certidão negativa, ter a conta bancária suspensa e também não conseguir financiamento. O procedimento para declarar o imposto de renda continua o mesmo. É só baixar o programa disponível no site da Receita Federal. Em Parintins, o rio tem subido muito e os prejuízos com a cheia são grandes. Muitas ruas já alagaram. A primeira rua inundada pela enchente de 2017 aqui em Parintins foi a Rua Coronel Barreto Batista, esta rua que nós estamos neste momento. Aqui ao lado, você já pode observar que muitas residências também já foram inundadas pelas águas da enchente. As pessoas estão preocupadas com essa enchente, que eu acho que vai ser uma das grandes também enchentes, né? Como aqui a Rua Coronel Barreto Batista, como as duas pontes do Beco Coronel Barreto Batista e do Ademir Farias. Também já estão começando a fazer aquelas pontes, pequenas pontes, para dar acesso à rua, né? Nós temos aqui na região de Parintins, nós estamos tendo uma subida do rio Amazonas aí que está constante, mas ainda está abaixo das maiores cheias, que foi 2009, 2012, 2014. Está tendo sim uma subida, mas ainda é 30 centímetros, 32 centímetros abaixo do mesmo período em 2009. A Marinha do Brasil é responsável pela régua fluviométrica instalada na cidade garantido. Hoje, a régua registrou 8 metros e 65 centímetros, 2 metros e 21 centímetros, acima da marca do ano passado, que neste período registrou 6 metros e 44 centímetros. Segundo a Marinha, faltam 35 centímetros para a enchente de 2017 chegar à marca da enchente de 2012, uma das maiores da região norte. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.